Juntos e pesos, outra vez pra machucação a xeré Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu gosto da Jake, a Jake me liberta Eu gosto da Jake, a Jake me liberta Eu gosto da Jake que a papai é fio O gães chegou pra morrer Por que sabe o que dizer, chama na bop Olha a menina indecente, que gosta do desmantelo Não sei se tu é gostosa ou eu que já soubebo Quando eu chego no piselo, já procuro uma tcheca Fazer o gosto da tcheca, porque a tcheca me liberta Eu vou ser preso toda vez com a machucação a xerebra Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu vou ser preso toda vez com a machucação a xerebra Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu corto a tcheca, a tcheca me liberta 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 A tcheca me liberta, vai, tchau, tchau Respeita firma, rapaz Olha, menino, ainda sempre que gostado de não tê-lo Não sei se tu é gostosa ou eu que já soubeu Quando eu chego no visível, já procuro uma tcheca Fazer o gosto da tcheca, não quer tcheca, me liberta Eu tô se preso toda vez com machucação, a cerebra Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu vou se preso toda vez com machucação, a cerebra Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Tchau, tchau.